e a partir de agora na onda positiva FM entrevista do dia e a partir de agora e a partir de agora Beleza em nove horas cinquenta e quatro minutos nove cinquenta e quatro hoje quinta-feira onze de agosto dia da televisão dia do estudante dia do garçom né minha gente é e tamo recebendo aqui o pessoal da Cooper A1 né prestigiando hoje aqui tá aqui a Lini e tá aqui o Júnior né a Lini vai tá falando aí mais da questão do mercado do supermercado de todo o complexo ali do andar térreo da da Cooper A1 e o Júnior depois vai falar principalmente aí do posto de combustível né já perguntei em off pra ele amanhã sexta e sábado a promoção diz ele sim né é típica é tradição pra você então a promoção daqui a pouquinho né o Júnior comenta também vamos começar com a Lini por que com a Lini porque tá chegando domingo dia dos pais né Lini obrigado seja bem-vinda aqui a Onda Positiva de novo né final de semana dia dos pais e a Cooper tá preparada pra isso bom dia Lini bom dia Diego bom dia aos ouvintes da Onda Positiva com certeza semana muito especial chegando domingo dia dos pais aquele domingão especial aí pro pessoal aproveitar fazer aquele almoço especial aí pro seu paizão né então na Cooper A1 com certeza promoção não vai faltar essa semana falando em tu falou em almoço vamos falar em almoço em janta enfim né na parte culinária que é a parte que toca o coração da gente aquele coração mais de baixo viu Júnior porque tem o coração que tá do lado esquerdo como diz as canções né mas tem aquele que faz barulho diferente né o que que tem aí na questão da culinária alguns itens a serem destacados Lini com certeza Linha de Açougue principalmente Linha de Açougue lá ah eu entro com o espeto e o sal grosso levantei a mão e tô indo Linha de Açougue então a gente tem promoção especial carne suína final de semana picanha também um precinho bem especial e filé com osso aí pra caprichar naquele churrascão aí pro seu paizão né tá certo e aproveitando a tua chegada aqui tu falou do Açougue né eu conheço a Cooper A1 bem né sou cliente já faz aí uns par de semana já né meu Deus do céu enfim lá na Cooper ponta esquerda tá lá o Açougue e ali do ladinho o cara que tá posicionado na frente do Açougue se ele se virar 45 graus né a direita ali tem espeto ali tem tem kit churrasco digamos assim inclusive tem opções aí falando em pecuária falando em churrasco quem sabe até presentes né nesse contexto aí pro paizão né com certeza pra quem ainda não comprou apresentão aí pro seu paizão então nós temos toda a linha ali espeto facas é kit churrasco tábuas é é bem bonitas bem diferentes também e também na linha da agropecuária tem as facas artesanais então pra quem quer aí presentear o seu pai com uma faca diferente uma faca personalizada também então chegar lá pode escolher tem tem uma vasta variedade né então aí pro presente aí pro seu pai aí a gente tem várias opções e com os preços bem camaradas tu falou ali da parte da proteína animal né e somando-se a isso né o mercado gigantesco todo um complexo né o que mais aí tem de produto pra ser destacado de repente pra essa semana Aline nessa semana também tem promoção especial na fruteira tem promoção na padaria e também no restante do mercado bebidas colocou a linha de bebidas tem chope cerveja tem o baril da Heineken o barilzinho né de cinco litros na promoção também e também nessa semana todos os pais que vierem na coopera 1 tanto no mercado loja no posto vão estar concorrendo a dez kits churrasco dentro do kit churrasco vai ter um barilzinho da Heineken de cinco litros e uma picanha então é só preencher lá o seu cupomzinho colocar na urna que sábado às onze horas será feito o sorteio no supermercado de dez kits e no posto de três kits e no restante ali principalmente na parte de eletrodomésticos nós temos essa semana começou a liquidação de inverno né que é a linha de panelas de ferro linha de cobertores linha de linha de fogões a lenha também tem outros itens dentro dos elétrons que estão na liquidação de inverno tá certo Aline eu tava tentando anotar aqui até pra eu saber né tu falaste ali da promoção dia dos pais são dez kits tu falou ali sete no mercado e três no posto ou são treze no total treze treze no total então é dez kits churrasco do supermercado e mais três que vão ser pros clientes lá do posto certo e tu citaste ali onze horas onze horas da manhã de sábado ou seja de repente pra ter tempo hábil né pro pessoal ir lá e retirar o prêmio né isso aí então às onze horas será feito sorteio a gente vai tá avisando aí os ganhadores e pra quem quiser fazer já a retirada do seu seu kit aí no sábado pode chegar lá e refazer a retirada pro domingo já aproveitar a picanha salgar botar lá no no fogo aí pra pra degustar no almoço de domingo e também o barilzinho da Heineck aí pra passar o domingo aí tomando uma cervejinha bem gostosa tá certo Aline aproveitando só pra destacar pra quem de repente né pra pra ter ciência aí principalmente do término né no dia a dia do atendimento até que hora flutua o atendimento aí no fim do dia de segunda a sexta e ressaltando o sábado também o horário de atendimento dentro da cooperão no supermercado dentro da semana então de segunda a sexta-feira a gente tem o horário de atendimento das oito às doze na parte da manhã e na parte da tarde da uma e meia até seis e meia e no sábado horário um pouco diferenciado é das oito da manhã direto até as dezesseis horas então a gente não fecha no sábado no meio dia só durante a semana tá certo show de bola então aí a bola do vez essa semana eu vou lá né eu vou lá porque sábado eu fui e eu ainda não participo agora eu me obrigo aí de novo viu Júnior né dez kits churrasco vai ter então um barriozinho de Heineken cada kit e uma picanha isso aí uma peça aí de um quilo e meio dois uma picanha mais ou menos isso aí bora aproveitar a gente convida todo o pessoal aí da que tá nos escutando aí chegar na cooperão preencher o cuponzinho aí venha visitar conhecer pra quem não conhece a cooperão supermercado loja agropecuária eletos venha conhecer aí a nossa as nossas instalações é obrigado até ao pai junto ou de repente vai tá lá a frau vai tá lá o filho e comprar e botar o nome do pai tem que vir o paizão tem que vir o pai pra colocar o bilhete então tá certo então se o paizão aparecer por lá o paizão Diego já vai lá né meu de bom mesmo já imaginou vamos aproveitar Júnior passamos a bola pra ti vai lá Júnior Júnior do posto né ó Júnior amanhã batateiro aí o Pedro né nosso amigo que tá na escuta amanhã tem 50 reais de novo aí na parceria para o posto da Cooper 1 nosso anunciante também aqui né e o posto então vai ter três kits lá pra quem comprar aí né combustível consumir ali o o complexo de de trabalho ali do do posto vai ter também três kits lá tem uma urna separada Júnior bom dia bom dia bom dia Diego bom dia bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Positiva sim não necessariamente o pessoal precisa comprar o pessoal vindo conhecer o pessoal ainda que não conhece o posto da Cooper 1 mercado agropecuário o pessoal vindo conhecer já vai estar concurendo já vai ganhar um cupomzinho pra concorrer ah então nem necessário nem no mercado ah então é bacana um negócio diferenciado é pra ativar a pessoa dar uma cruzada por lá é tá certo e a questão da promoção o complexo ali do do posto ali é é titulado como de praxe aí sexta e sábado promoção segue Júnior isso lembrando amanhã então da nossa promoção da gasolina né tendo um precinho especial sempre toda sexta e sábado né ela é divulgada quintas à noite né esse preço não sai antes que isso então quintas à noite é divulgado pra sexta e sábado nós temos um precinho diferenciado pro pessoal saber nesse momento daqui a pouco tu vai me passar a arte aqui vai estar publicado também na rede social da Onda Positiva mas aonde o pessoal pode ir num veículo direto da Cooper Facebook Instagram exato vai estar publicado nas redes sociais a gente tá publicando em alguns grupos de WhatsApp que nós temos dentro da Cooper né mas vai estar publicado dentro do Instagram da Cooperativa 1 e dentro do Facebook tá certo obrigado pela vinda Aline Júnior fica o microfone aberto aí qualquer contextualização de vocês aí fiquem à vontade eu gostaria também de convidar o pessoal que às vezes precisa trocar o pneu do seu carro quiser passar lá no posto da Cooper 1 fazer um orçamento bateria bateria troca de óleo claro né precisando abastecer seu veículo combustível de qualidade tem na Cooper 1 tá certo esse é o Júnior Aline as suas considerações sinais também a gente agradece Diego ao espaço e convida novamente aí o pessoal da cidade aqui do município comparecer ali na Cooper 1 conhecer aproveitar as promoções agora dessa semana do dia dos pais e preencher o cuponzinho aí pra garantir o seu kit de dia dos pais aí pra aproveitar o domingão louco de bom então tá aí o recado dado aí pela Aline pelo Júnior 10 kits ali no mercado e 3 lá no posto total são 13 kits gente ó um barril de Heineken pra cada kit e uma peça de picanha gente bora aproveitar vamos lá e não precisa nem comprar né mas claro que você vai entrar vai consumir alguma coisa né mas ó só de visitar posto ou aí o complexo do mercado vai ter a urna lá você que é pai né você que é paizão coloque o seu nome lá que você né vai tá testando a sua sorte valeu Júnior valeu Aline obrigado pela vinda obrigada valeu obrigado Diego obrigado pelo espaço valeu Júnior e Aline falando aí da Copera 1 na entrevista do dia né destacando aí tudo que a Copera 1 tem pra todos nós vamos lá